Eu estou como jogador de bola, que não quer dizer para o técnico que está sentindo uma dor para não ir para o banco, ele quer continuar jogando e ele então, ele finge que não está doendo. Eu tenho um problema na cabeça do fêmur, faz tempo que eu tenho isso. Uma vez o médico me disse o seguinte, olha o presidente, a cabeça do fêmur, essa dor no quadril, só quem vai decidir operar é o senhor, porque é o senhor que sabe o limite da sua dor. Vai chegar um dia que você vai dizer, vai ter que operar. A nossa senadora Leila, sabe, aqui de Brasília, ela operou o quadril, então ela vive me mostrando a radiografia dela para mostrar, presidente, é uma coisa simples, eu fui para o céu depois que eu operei, porque a gente pensa que não vai ficar bom com três meses, eu já estava fazendo de tudo. Esse dia eu já estava cortando o cabelo e o companheiro que corta o cabelo falou para mim, presidente, eu fiz em setembro do ano passado, eu fiz em setembro, presidente, eu não conseguia mais sequer caçar o sapato, eu estou, interassa outra vez, estou até fazendo esteira. Isso tudo me motivou a tomar uma decisão, eu quero fazer a cirurgia porque eu não quero ficar com dor. Olha, deixa eu lhe falar uma coisa, senhor, ninguém consegue trabalhar com dor o dia inteiro. Então, eu sinto que às vezes eu estou com mau humor com meus companheiros, eu chego de manhã para trabalhar, quando eu boto o pé no chão já dói e eu tenho que falar bom dia sorrindo, às vezes eu não consigo falar. Às vezes fica visível no meu rosto que eu estou irritado, que eu estou nervoso. E aí você vai ficando uma pessoa incômoda, você vai ficando uma pessoa chata, você vai ficando uma pessoa que ninguém quer falar bom dia para você, mas com medo de tomar um esporro. Então, eu estou chegando à conclusão que eu tenho que operar.